Olá, eu sou o Hugo, tenho 28 anos, a minha ideia é Far 021.3. É um projeto colaborativo e artístico que foca a sua linguagem entre as disciplinas da arte e da arquitetura. Assim como um pintor usa uma tela como suporte para transmitir as suas mensagens, ou então um escritor numa folha em branco para reproduzir também o seu texto e a sua mensagem, nós simplesmente diferenciamos no suporte e recorremos muitas vezes às praças, ao espaço público. As nossas áreas de atuação são então a área cultural e uma área mais corporate. A área cultural é uma área mais natural para nós, foi também o início desta nova aventura. Já a área corporate entendemos que é sem dúvida uma resposta a uma necessidade de mercado. A nossa abordagem serve muitas vezes de alavanca à comunicação de um novo produto de uma forma completamente inesperada, de uma forma provocadora e de uma forma extremamente atrativa. Resulta muitas vezes na abolição de estratégias de comunicação como um autodoro, uma lona, para passarmos a reproduzir uma obra de arte que comunica tão bem, eu diria melhor, do que a própria lona. Apresentamos soluções que muitas vezes possam ser reutilizáveis, que é o caso, por exemplo, do novo edifício, do novo pó tecnológico da Universidade do Porto, que nos pediu um espaço escénico para moldar dois espaços de apresentação e que, hoje em dia, as peças resultantes, portanto estes módulos, servem para transformar o espaço do próprio edifício ao longo dos tempos, quer entre espaços de convívio, quer entre espaços de reunião. A FAR é constituída por mim e pela Filipe Afroes Almeida. Somos ambos arquitetos de formação. Tivemos a oportunidade de nos conhecer ainda no percurso académico, quando desenvolvemos um workshop em conjunto, mas é em Berlim que nos cruzamos novamente num escritório de arquitetura e é também em Berlim que fizemos a nossa primeira instalação de rua, uma estrutura temporária, e que nos permitiu ganhar o gosto desta arte. Em 2012, regressamos a Portugal e encaramos um desafio que nos foi feito por parte de um cabeleireiro de desenhar cortes de cabelo e penteados de cabelo. E foi aí que então fundamos a FAR e que começamos a trabalhar também neste campo da arquitetura e da arte em conformidade com as estruturas e o espaço e uma forma de comunicar. Num curto espaço de tempo, nós já conseguimos também o reconhecimento de um prémio internacional, ou melhor duas medalhas internacionais num prémio de design, e que nos deixa a nós muito satisfeitos e que essencialmente nos valida e valida o nosso projeto e a nossa força de vontade para tentar lutar e fazer sempre mais e melhor. Temos um grande desejo que é nos mantermos inesperáveis e esse é sem dúvida o nosso foco, a nossa preocupação, é provocar e emocionar as pessoas. Este programa tem o apoio de rap. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros. Protegemos as boas ideias. Tchau, tchau.